Vocês viram meu gato? Caralho, o que aconteceu? Como assim que aconteceu? Dá pra ver meu gato? Acho que dá mais ou menos. Aqui, ó. Calma, meu dedo tá aqui. Ele tá aqui. Atrás da cortina. Tchau. 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 E ela quer ouvir alto. Aí, tipo, só que perturba todo mundo, cara. Me perturba, perturba o vizinho, todo mundo. Só que ela gosta. Pô, mas não é assim, mano. Eu curto ouvir música também, mas eu tô aqui, ó. Tô com fone, velho. Eu não tô usando... O meu monitor também tem som, né? Eu poderia botar aqui altão, mas eu não faço isso, entendeu? Aí eu tava falando com ela que ela aí me... Pô, pra atrapalhar, né, velho? Ia ser chato, velho. Eita. Eita. Tá. Eita. Eita. Se inscreva no canal. 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 E aí